Ai... É tudo o que eu tinha a dizer. Ah, ui. Muito obrigada. Hoje não é um bom dia para o Rafael. Fala um. Fala um. Fala um. Fala um. Fala um para você ver. Dois. Caralho. É burro. É um dinossauro burro. Nunca viu? E se eu fizesse o adepte de Yui? Help, 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 help. Só músicos. Dança gatinho, dança gatinho. Noooosssss. O cara virou o VX, mano. Esse áudio é puro caos. Isso. Eu só gosto. Tem a Yui adepta. Ou eu vou fazer a team mint da Yui adepta. Vocês estão lascados. Duvido. Duvido. Duvido hoje em dia. Se duvido do que, exatamente? É perigoso, mano. Falar um duvido hoje em dia, mano. Tá perigoso, velho. Duvido. O que o Bacê fez com a gente ontem, né? Na próxima partida de todo mundo... Chingado do mundo. É isso, Felipe. Sim. Fica gritando por 3 minutos. Uhum. Eu vou botar bolo, hein. Ush. Bolinho, hein. Bolinho de pote agora, hein. Nossa. Era só um pastelzinho de Belém agora, hein. Nossa. Um pastelzinho de Belém. Bolinho de pote. Uma pizza. Um... Nossa. Um pastel. Nossa. Uma pizzinha de pão de alho. Nossa senhora. Meu... Loren, obrigada pelos 50 bits. Oi. Ando sumida, mas sempre dou uma passada. Beijo e bom o restante de semana. Obrigada, Loren. Um beijo pra você também. Uma boa... Um bom resto de semana. E se cuida, viu. Obrigada por passar aqui. Uma pipoquinha. Um petigatou, hein. Nossa. Um sorvetinho. Nossa. Uma coxinha agora, mano. Ia ser... Nossa. Ia ser... Que hora, velho. Oh. Que vontade. Um sorvete, mano. Um sorvete. Um pudim de lavanda agora, hein. Mano, eu fui falar que o meu celular tava desde as oito da noite com um porcento de bateria. Só quando eu peguei ele na mão e eu desbloqueei a tela... Ele apagou. Ele tava com um porcento. Ele tava com um porcento e aí ele apagou. Nossa. Que bote do isso, hein, mano. Nossa. Que bacana. Que bacana. O final dessa história eu não esperava, mano. Eu não esperava, mano. Falei picar... Posso picar um pouquinho? Claro. Ah, não pode picar às vezes? Só um pouquinho, hein. Tá bom. Não, não. Não, não. Você tá usando pudim de lavanda, o PK spawnou, mano. É, o Sério? Aham. Foi o que eu falei mesmo. Nossa. Era só pudim de lavanda. Nossa, mano. Nossa, mano. Era só um mini-chugos agora, mano. Eu queria comer alguma coisa salgada, na real. Nossa, era só um risoles agora. Era só um macarrão de espinafre com camarão. Nossa. Caiu um pedaço do meu mouse. Que? Que susto. Nossa, mano. Eu assustei muito. Eu só não tenho ideia o quanto que eu assustei. Caiu um pedaço do meu mouse. Peraí, peraí, mano. Não dá não. Agora não dá não. Tá bom, tá bom. Opa. Quem foi? Quem não sabe fazer jogador? Opa. 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 PK. Opa. Não, foi você. Opa. Não. Foi você. Foi eu. Foi você. Dudu. Ah! Vocês assustaram também? Porque, mano, você não tem ideia. Eu nunca odeio. Porque eu tava falando assim... Nossa, você correu o negócio. Não recebi uma porrada na cabeça. Vai tomar no cu, mano. Você não tem ideia o que eu tomei. Eu não tenho até de hard que eu tô fazendo attempt. Fala, fala pra casa. Não, fala. Você avisou muito tarde. Era só um macarrão de espinafre, né? Nossa, PK. Você tá falando coisas... Calma. Colei. Ai, ai. O PK tá falando coisas proibidas nesse momento. Fel... Nossa, velho. Olha como meu amigo fala. Amigo. Ele tá com alguma coisa comigo, mano. É, ele te matou, né? Fiquei muito triste. Sim. Porque eu queria comprar umas roupas e... Eu tendia que comprar de fora. Ai, merda. Essa aqui é a roupa lá. Nossa, isso foi feio, hein? Comprou de fora. Comprou de fora. Roupa. Isso aqui... Isso aqui do Japão. Nossa. O Japão é muito longe, PK. Nossa, era sumo japonês agora, hein, mano. Nossa. Ai, eu comi hoje. Oi? Eita. Perdão, perdão. Fazer uma torradinha com manteiga e requeijão. É claro. O que mais? Hoje eu comi marmita daquela. É uma marmita que eu coloco no microondas. Puta, eu já vi que essa vai ser... Foi mal, PK. Bacana demais. Quando eu coloco no microondas, ela grita. Eu tô no gerador, Cassinha. Você tá perto deles? Tô acabando aqui. O Gabi já viu. Depois do primeiro susto, eu já amei. Era o quê de microondas? Nossa, Gabi. Nossa, Gabi. Noooosss. A partir das duas mãos, Gabi. É, Gabi. Gabi, é tudo seu. Gente, eu tô fazendo adept. Ele vai me derrubar agora. Ele não vai. Ele não quer que a partida acabe desse jeito. Não, não tenho. Eu não posso tirar ele por causa do DS. Ah, mas precisa usar o DS agora. Nossa, quase saí. Ele teve a oportunidade de me bater, mas ele não bateu porque ele não ia pipar. Você tá fazendo o gerador? Tô. Tô. É curar ou não? Termina aqui. Puta, Phelps. Porra, Phelps. Isso aí é complicado, né? Se o Gabi não ganhar, vou jogar sal no sapo. Nossa, é o meu BT acabou. Nossa, não. Sal no sapo, não. Nossa, gente do céu. É, Gabi. Acho que não vai dar a pena a gente se curar, não, viu? Nossa, é que ele tem Slope Butcher. Tá demorando muito pra curar. Mas dá pra levantar a caçinha. Talvez não dê. Será que dá? Não vai dar tempo nem fluir. Verdade, mano. Eu tenho a Breakable. É, você viu que o Gisele não confia, né? Você viu, né? Eu esqueci que eu tô um todo de Dead Hard! Toda vez eu esqueço! Não! Não vai pegar! Não! Ai! Eu não tô nem de Dead Hard, nem de DS. Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço. É, isso aí não, né? Pô, eu avisei que eu ia fazer o Adept da Yui, mano. Ah, mas você escolheu um minho... Ah, agora é nossa culpa. Entendi. Exatamente, eu preciso jogar alguém. E você, Phelps, nesse momento, já tomou dois ganchos. Tem razão. Ah, Phelps. Relaxa, gente. Só falta quadro gerador, ele tá todo mundo morrendo. Não, tá tranquilo. E todo mundo tomou Slope Butcher. Vocês tão colocando muito peso na situação. Relaxa. Vocês vão deixar de cantar vitória? Pelo amor de Deus. Não, temos chance. Ele tá aqui. Ele quer curar, não, né? Nossa. Coluninha, coluninha. Coluninha, coluninha. Nossa, eu encontrei o esconderijo. Esprega no chão. Esprega no chão, esprega no chão. Ah, teu cu. Então, Gabi, você lembra o que eles falaram, né? Que não vale a pena, né? Uhum. Então, tá aí. Ah, vale a pena, vale a pena. Agora já era. Não, eu vou. Não vou, não. Ai, torta. Gabi, tá nas suas mãos. Ele me deixou no chão. Tem B, não. Tem B, não. Ai, vai te dar uma chance. Me salva aí, Febbo. Vai rápido, me salva. Vou pegar no seu pé aqui, mano. Vou puxar pra baixo, filho da puta. Nossa, eu vou morrer muito se fizer isso. Você morre muito mais. Pô, Rafael. Nossa, que gemessão. Nossa, ele tinha Devour Hope. Devour Hope ainda. É por isso que ele... É, então nem... Ele quer matar no chão, hein. Eu mamei. Ah, mas ele precisa enganchar dois pra matar no chão. É. Eu vou procurar o Devour Hope. Ah, vai lá, vai lá. Vai, boa sorte. Vai valer a pena. Não, sem tirar o Devour Hope a gente ganha esse jogo. Eu confio, eu confio. Acho que tem um amigão meu chegando aí. Eu também acho, viu. Tem um amigão meu, amigãozão, querido. Nossa, agora eu chamei ele mesmo. Eu gritei pra ele. Ai, chega aí, mano. Amigãozão. Ele tá em mim, gente. Por que vocês falaram que ele tava em vocês? Ah, porque a gente imaginou, velho. Eu imagino as coisas também. Imagine Dragons. Nossa, eu até implorei. Eu implorei. Gabi, ganha jogo. Eu implorei, eu fiz nãozinho pra ele. Sabe o que que ele fez quando ele me pegou no colo? Ele fez nãozinho pro meu corpo. Ai, ele me trouxe pro Devour Hope! Ele me trouxe pro Devour Hope! Aê, caralho. Nossa. Vai ganhar agora. Acho que a gente vai terminar aqui e abrir o portão. Vai lá. É, Gabi, não pode perder, mano. Se não, vão tacar sal no sapo. Ele tá me dando uma gota de esperança. Eu não entendi por que só eu que morri, então. Então, eu achei meio mancado isso aí. Então, casinha, ele meio que... É marcação, né? Ele meio que... Deixa a gente tirar o Devour Hope pra gente achar aqui. Mano, você falou que ele é seu amigo, caralho. Não é, não. Eu tô brincando, mano. Nunca vi ele na minha vida, velho. Ah, você tá de sacanagem comigo, velho. Uma porrada que ele deu em mim, velho. Ele só é amigo da Gabi, parece. É que eu fiz o... Eu fiz o sinal de libras pra ele. Tá bom. Um sinal de libras. Que que foi isso, Bet? Ah, eu fui dar o Dead Hard, né? Foi lindo. Lindo. Que que é isso? Eu não tô escondido, não. Vocês têm... Vocês têm saber como fazer a comunicação, mano. Eu me comuniquei com ele, eu sacudi meu corpo num xingado. A internet morreu por dois segundos. Boa, boa. Nossa, minha internet tá tudo cagada. Vocês viram esse... Vocês viram o que aconteceu? Não. Não, eu tô perguntando pra live que a live caiu, mas eu me escondi num lugar e apareci em outro. Não. Aí é complicado. Eu tô com fome, tô com fome. Gente, acho que essa foi minha saideira, hein, mano? Ah, não. Não, mas ele quer... Não, eu vou continuar jogando, mas é que eu preciso pedir comida e eu vou continuar jogando, só vou... Ah, ficou com fome. Você vai pegar o que, né? O que que você vai comer, mano? É só uma coxinha agora, hein? Nossa. Nossa. Fala, mano. Puta que pariu. É só um minikib agora. Nossa. Moleque do céu, mano. Uma espirra. Uma espirra agora, hein? Nossa. Uma espirra de queijo agora. Nossa. Um risolinho. Um risolinho, velho. Nossa. Um risoles. Caralho. Nossa, mano. Ela encaixa com um pãozinho francês, velho. Eu vou ver uma mortadela. Não vou nem falar do rocambole, que se eu falar... Nossa. Waxinim, a gente tá falando o que a gente podia pedir agora. A gente tá falando todas as coisas. Waxinim? Você falou Waxinim. Waxinim é Waxinim no chat. Waxinim no chat? Waxinim no chat. Waxinim no chat. Ele apareceu no chat de todo mundo que ele gosta, só avisando, viu? Nossa, ele não veio aqui. Ele não veio aqui. É. Ele veio no Felps e em mim, então... Então... Toma ali, toma ali. Toma na cabeça. Ah não, a Gabi vai morrer. Não, o sapo também vai morrer. Mano, ele gostou muito da Gabi. Ele gostou muito da Gabi. Mano, quando eu não quero morrer... Você foi a escolhida. Quando eu não quero morrer, eu me comunico com o Killer, me mexendo de jeitos específicos. Ele foi me bater, eu me aba... Nããããã! Esse plot foi bom. Esse plot eu achei muito bom. Esse foi bom. Esse foi... Caralho, esse foi muito bom. Gosto. E aí, Gostininho? Aparece que é só a Gabi que não é gostada pra você, né? Gostada? E aí? Oi, Gosti! Oi, Xuxu! Isso é mentira, não foi. Nem foi lá. Mentira, é uma mentira. Pessoal, ele nunca veio aqui? Eu só zoei. Caralho. Tá bom, eu preciso contar uma verdade. Eu nunca veio aqui. Tá bom, eu menti. Que bom, mas na hora de falar a verdade ou na hora de falar que ele foi? Aí que tá! Ele escreveu a verdade com 2D, mano. No dá. É, seu espírito. É porque a verdade já tem 2D, mas ele botou 2D no dá. 2D no dá. Nossa, uma brejinha causou um estrago já. Pô, não fui o que arrotei esse não. Nojento aí. Não, eu tô com tosse, gente. Tá bom. Que garra. 2D não dá. Hã? Mas não tem nada, não é possível, mano. Tem nada o quê? Tem nada pra comer, velho. Isso tá garoteando, hein? Tá garoteando, hein, Matt? Garoteando? Que isso? Que isso, Matt? Nossa, garoteou, mano. Garoteou. Vem daqui, rapaziada. Let's go, mano. E você pediu o quê, então? O que você viu? Um kibinho bom. Eu vou ter que jogar mais um dewee. Foi, velho. Nossa, foi um sanduíche de 15 centímetros, mano. Nossa. Nossa, caralho. Nossa, mano. Foi bom esse com um franguinho, mano. Um franguinho. Eu não vou dar pronta, eu não vou jogar mais. Eu só vou ficar no lobby aqui. Nossa, mano, é uma saideira. 3 e 40 já, mano. Essa vai ser a saideira oficial, então? Não. Não. Eu sou desesperado que é 3 e 40, mano. É o meu chat, meu chat. Toda vez que alguém faz dessa, dá um gelinho. O pessoal desesperado. Nossa, fodeu. Não, mas é bom fazer isso, porque o pessoal fica... Uff, ainda tem mó tempo. Aí vai chegar 3 e 40, você vai fazer... Nossa, fodeu. De qualquer forma, mas vai demorar um pouquinho. Ah, eu bloqueei, velho. Eu bloqueei. Chegou mensagem aí, Phelps. Foi o pior affoglio do mundo. Como eu tenhoi fiz igual! Aqui, ó. Caralho, eu tô fazendo igual! Ai, mano. Nossa! Olha aí, olha aí, olha aí! Ficou igual mesmo, não, tava vendo que você tava igual, pô. Guaxinim, Guaxinim. E aí? Oi. Que foi, mano? Ah, tá fechado, cara. Agenda... Nossa. Que foi? Não doi mal, pô, mano. Ah, foi mal. Nossa, tô doendo a minha garganta de falar assim... Nossa, Guaxinim, tô com raiva de você agora. Ah! 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 É um si bemol. Que é? Sei lá. Artyaz, obrigada pelos 16 meses de recitado e obrigada por mais um mês... Eu não tinha agradecido, obrigada, obrigada pelo seu vizinho e dinheiro. Um mais um mesinho, valeu. Minoramente estou falando as palavras secretas. Nossa, eu desmutei, eu perdi a palavra secreta quando eu tava... Ah, você nunca vai saber, mano. Que era só o Maianguera versus a Tibaia no Paulistão de Baseball de novo. Era só isso. Só. Você tá pedindo um clássico, mano. Você tá pedindo um clássico. Clássico do Baseball brasileiro. Como que você tá pedindo um clássico do Xenim? Caralho! Diminuindo muito ele. Maus, maus. Maus. Subir de rank é muito difícil? É só jogar de boa. Sou novato. Mano. É... Assim... Você vai subir de rank conforme você for aprimorando sua habilidade no jogo. Mas o rank tem muito mais a ver com a quantidade de tempo que você joga por dia do que de fato com tipo... É porque assim, quanto mais tempo você jogar por dia, em teoria melhor você vai ficando e aí em teoria mais fácil você vai subir de rank. Mas é real você saber administrar as coisas no jogo. Você tem que fazer pelo menos um pouco de cada coisa pra pipar, porque você precisa pipar em quatro categorias diferentes. Que é sobrevivência, audácia, altruísmo e objetivo. Então, você tem sempre que lembrar de fazer tudo e fazer um pouco de cada coisa, né? Pra tentar conseguir ponto em tudo e assim você chegar mais perto de ganhar o pip, que é os pontinhos que você vai juntando pra subir de rank. É meio que isso. Então, é muito mais o tempo que você joga por dia que vai te... É isso aí. Deu, né? Pra entender. Que cara especial esse show. Oh, dentro da check tem um totem aceso, mano. Oh, voltei agora. Quem é o killer? É Reg. Reg. Eba! Tem um totem aceso dentro da check. Tô indo no totem dela. Reg. Eu imaginei um trum, 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 trum... Ela tá na check. Tô com ela. Tô na check com ela. Ah, eu travei na caralha, mano. A caralha não! Caralho da Gabi Catuso. Ah, não, mano. Essa é a melhor esquiva. Mano, que gostoso. Obrigado. Eu sou. Ah, velho. Vou gastar check. Minha perninha tá molinha. Eu vou terminar esse aqui, o gerador aqui. Sai da check. Puta, tá brincando. Quem que deu a ideia de beber breja na quarta-feira, mano? Breja? Vamos na... Não fui eu. Casinha. Nunca faria isso. Chico. Cuidado que eu vou pegar também. Agora, duas e meia da manhã. Duvido, Phelps. Você duvida? Eu duvido. Não duvido, mano. Eu duvido, Phelps. Eu tô peguei no meio do meu... Cacinha, eu vou lá tirar o totem. Duvido pra caralho. Tá bom. Não duvida mesmo. Tinha o repite, o repote e o repete. Repite o... Já perdeu aí, já acabou. O Matt tá tirando o totem. Já foi, já foi, já foi. Chinim. Boa. Não confunda a grande obra de arte do Mestre Picasso. Com a pica de aço. Ela veio mó traitar aqui, a Gabi. Pica de aço. Beleza, Gabi, obrigado. Pica de aço do mestre de obra. Do mestre de obra. Quer dizer, é um clássico. É muito foda essa frase. O professor falava isso. Nossa, play base, mentim. Tá tudo bem, viu, gente? Relaxa. Tá bom. Não tinha porquê, né, Matt? Não tinha, não tinha. Eu fui fazer o totem pra ajudar meu time. Não rir, para de rir, pelo amor de Deus. É, mano. Caralho, tem que dar banana maçã até agora, velho. Tem três horas que aconteceu o bagulho. Nananananana. Porra, Matt. Me ferrei, viu? Nossa, teleportou. Não, não, não. Ela acha que eu ia buscar, então pode salvar ele. Ela tá em mim. Ai, mas daí ela vai teleportar de novo. Vai, vai, vai. Eu não tenho, eu não tenho borrowed, eu não tenho... Ai. Eu tenho, eu tenho. Cura, 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 cura. Voltou, 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 voltou. Ai, não cura. Voltou, 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 voltou. Comei. Vai, vem. Vai, vem. Já três cachorrinhos. Coxinha, já falou aqui. Ai, que tonto. O PK me perguntou se eu tava guardado ou aqui, PK. Ué. Eu mandei em uns... Tempo já. Tempo? E aí, eu entrei na carro, falei com você e agora você me respondeu com eu. Não, não. Você falou que eu não te ignoro, ué. Ah, que gracinha. Tamo junto. Ela. Vai lá. Ih. Era ruim? Nossa, eu tô sentindo, peraí, eu tô sentindo o som do totem. O som do totem. Não, 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 não. Era um barril, não era? Tira só umas aulas de golfe de Troy lá no campo dos pais da Charlie. Era, era. Pra carai. Tá em mim, tá em mim. Eu tô no tratorzão, tratorzão. Vai tirar a Cassinha, vai tirar a Cassinha, ela vai morrer. Cassinha, não tô indo aí porque o Matt tá me prendendo. Ai, 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 tá doendo. Ai, 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 tá doendo. Ela fez outra técnica. O Felps baixinou. Ela fez outra técnica porque ela tinha utilizado de outra técnica. Ela fez outra. Nossa, era só uma técnica. Ela tá correndo aí, ela tá correndo aí. Tô indo no Felps. Técnica. Técnica. Técnica, técnica. Rulado. Nossa, eu fui rulado, mano. Fui ounado. Ounado, moleque. Nossa senhora. A técnica. Salvei. Salvou. Ai, que puta que pariu. Nossa, Felps. Tomara que você seja acertado por um raio de sol. Gente. Um raio de sol. Nossa, ela é uma bubona. Mano, ela tem outro totem. Raio de sol, mano. É, o cura não quer, né? Curar não quer, não precisa, né? Raio, mano. De sol? Volta aqui. Que? Eles já colocaram algum porquê que você chega dando bica no totem pra não ficar mexendo. Nossa, eu acharia muito mexendo. Era só mexendo. Hum, esse era bom esse, hein? Ah não, mas tudo bem, tá todo mundo machucado. Pô, você tá olhando pro totem mexendo? Tá todo mundo machucado, tá de boa. É só pisar nele, fica bom problema. Ai, 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 tá doendo. Ai, ai. Ai, colocou trap aí? Colocou pra caralho. Ela não coloca ao redor do gancho, ela coloca tipo... A uns 10 metros de distância, assim. É, acabei de descobrir. Ela teleportou no mineral. Não teleportou nada. Ela tá aqui do meu lado. Tá. Ah, então foi fantasma que desceu. Ai, 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 socorro. Colocou um negócio do meu lado, vai voltar, vai voltar... Vai narrar tudo? Não, voltou. Tô indo aí, Felps. Você não tava vindo quando você falou que tava vindo. Nossa, você mentiu. Ah, mas ela não tem mais Haunted Ground, já que é bonito. É, então, porque aí eu... Puta que pariu. Que é o quê, mano? Eu sou o baixo dele. Nooo... Acho que ele não tá com frio. Agora eu fui. Você quer que eu... Gelo aqui do nada. Ai, você morreu, Felps. Ai, caralho, ela fez aquilo lá? Aquilo lá é foda, mano. Aquilo lá que faz no trator e que pula do lado, vai pro outro e bate? Ela ligou o trator e levou a rave embora. É... Ia ser muito foda. Trato, a regue. Em cima do trator, mano. Felps. Nossa, o tempo de do eco. Oh, meu Deus. Selvitch, Selvitch. Oh, meu Deus. Vaxenin. Alô? Alô? Selvitch. Alô? Felps? Selvitch. Felps? Alô? Alô? Felps? Alô, alô? Eu tô com defeito. Defeito? Eu dou uma pochilha. Eu tô com defeito. Espera aí, tem trap. Ai, caralho. Você passou na trap? Eu nunca mais falo as palavras, cuidado, tem trap. Goshini, olha o seu saldo bancário agora, pra você ver o que eu fiz. Aí tá zero, tá ligado, né? Eu roubei tudo. Que medo do caralho. Isso foi bom. Ela tá bem baixinho. Mano. Tá bem baixinhozinho. O que que tá baixo? Você realmente fazendo loucuras. Você. Você tá fazendo loucuras? Eu? Você tá tomando banho ou Selvitch? Por que que você falou você com toda raiva? Eu falei pro Matt, mas já que você... Né? Selvitch, por que você tá lá de baixo da mesa, cara? Vem cá. Matt, o que que você acha de levantar agora com o seu unbreakable? Precisa ficar falando de baixo da mesa, não. Vem cá, pode ir, pode ir. Vem cá. Levanta com o seu unbreakable aí. Não tem unbreakable. Nossa, você não viu, tava com o efeito ligado. Perfeito. Ah, pelo amor de Deus. Acontece, acontece. Nossa, que pepega torto esse aqui do Felps. Nossa, tem mais gente aqui, Felps. Hã? Tem mais gente aqui? Não, não. Oi, pessoal. Oi. Oi. Ela tá indo no céu, ela tá indo no céu. Ah, tava aqui já, tava aqui já. Angolano. Sou angolano. Sou angolano. 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 Oi. E aí, Selvitch? Tô com delay. É o Selvitch. Ah não, ah não. Lá vem um. Nossa, o Selvitch, ele tá muito lá embaixo. Tem que tirar sensibilidade. Foi mal. Nossa. Filho da puta, velho. Você nunca mais faz isso, mano. Nossa, puta. Tô pensando em ir embora, hein. Hoje, Helmy, definitivamente, hoje não é um bom dia para o Felps. É um bom dia para ser o Felps. Hoje não é um bom dia para ser o Felps. Felps, eu gostaria de... Até parece que tem um dia ruim para ser um gostosão assim. Gostaria de ser você por um dia, Felps. E se a gente ia ser hoje, seria bem ruim isso, provavelmente. Ele vai morrer, né? Não, ia ser bom. No final do dia... Não, vai não, vai não, vai não. Não, 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 não. Vai não. Eu tenho o Kobe. Como que tem o Rupe, cara? Se a gente trocasse, nossa, eu ia quebrar meu braço, mano. Que isso? Eu ia te botar no esquema de pirâmide, então. Eu ia dar uma puta. Eu ia cometer muito crime, mano. Eu ia cometer muito crime, só pra ser preso. Compra que pomada do Logan. É, você vai morrer mesmo. Aí a gente fica preso e vai comer a mesma sala. Felps te deu a melhor pior ideia que eu já ouviu. Você viu essa? Nossa, Felps. Se a gente fosse preso na mesma sala, ia comer seu cozinho. Que isso? É o que você tivesse trocado? Eu ia ouvir o que ele falou? Tá louco, moleque maluco, né? Isso é super interno. Repetindo, né, mano? Hoje não é um bom dia para ser o Felps. Felps, abre uma aposta para eu ganhar mais pontos no seu canal. Eu tô com meia, meia, meia. Eu tô com medo. Você tá com medo? Caraca, Selbit. Tá quase comprando nada, então. Tá quase comprando nada. Eu sou rico. Essa foi a minha saideira, eu acho, hein, mano? Eu tô quase comprando nada. Não. Foi. Eu vou continuar aqui, mas eu vou pedir comida. Não. 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 É. Oh, um kibinho agora, hein. Nossa, eu era só um pedozinho de Belém agora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Eu não posso comer doce. Eu não posso comer doce. Eu vou comer, mano. Ô, eu não posso comer doce. Não pode? É impossível. É, porque eu não tô com vontade, aí eu não... Gabi, você tava jogando um jogo mais cedo que eu financei no Kickstarter. É bom? Ele é muito bom. Qual deles? Os dois. Depois a gente conversa sobre... Ah, não. Eu tenho que investir meu dinheiro, caralho. O segundo... O segundo era triste. O segundo era triste. Mas o primeiro... É... É... Depois eu dou meu parecer. É o do álbum. O álbum é absurdo. O cara, não vamos saber. O que eu te mandei no arx? Não, mas o álbum é absurdo. Maravilhoso. Mal jogo. Hum... Daquele jeito lá. Oi, PK. Oi. Peraí que eu vou... Eu vou aqui... Tá bom. Tá bom. E eu... Ué? Saco! Ué? Vai. Ah, você me ligou? Vai o quê? Ah não, você ligou pro PK. Não, é porque... Não, quando eu te liguei eu tava com bateria. Eu não tenho mais bateria. Foi por isso que eu me ligando de câmera agora. Desculpa. Ah, tá. Não, é que o... Não, é que o Guaxinim me ligou. Eu já te expliquei o que que eu fiz na última linha. É, não, não. É que o Guaxinim me ligou e... Mas aí foi sem querer. Porque ele escreveu, desculpa, eu tava esfregando sua foto na minha piroca e liguei sem querer. É a minha figurinha. É a minha figurinha. É a minha figurinha. Você viu o teste aí, Felvis, que eu fiz? Que raiva disso aqui, ó. Ah, é o teste. Eu tô apontando. Mano, que incrível. Obrigado. O Guaxinim fez o teste de quão BDSM ele é nas coisas. Nossa. Ele é 100% Jesus Worshipper, 100% Servant of Christ, 100% Child of God, 100% Devoted Christian, 100% Clean of all sin, 100% Jesus Lover, 94% Devoted to the Lord. Ihhh, mano. 94% só? É, então. Mano, caralho, eu sou 100% Jesus Worshipper, vocês querem mais. Caralho, se tu fosse 100% Jesus, podia jogar já. Nossa, mano. Caralho, você é 0% Undercover Witch. Eu tô protegido. Mano, eu jurava que você era uma bruxa. Não, não, não. Que que é mais que isso aqui, mano? É Shinin. Ele é o Shinin. Você é 90% Good at Praying. Ih, tem que rezar mais, mano. Eu sou bom. Ah, não. É que eu tô trabalhando muito tempo. Tempo de rezar. Ih, ó. 34% Love is their neighbor. Que que é os vizinhos aí? Cê não gosta muito do vizinho? Puta, mano. Puta, mano. Puta, mano. Quanto é de comer fumaça. Quanto é de comer fumaça. Puta, mano. Eu tô com saudade de comer bolinho. Por que que meu chat tá falando baixinho? Não, pode ser de cenoura com chocolate. Ah, um bolinho tipo de café, assim. É, que eu faço em casa. Faz tempo que eu faço em casa. Não literalmente de café. De comer. Vamos lá, chat. Hora da live de ASMR. Vou fazer ASMR aqui. De... Uma parada. Ai, esfreguei meu óculos no microfone. ASMR de uma parada. Vambora. Gostou? Ela é neném, chininho. Ela acordou agora, é? Eu? Uhum. Tô falando com você há mais de 10 minutos. Não. Agora de noite, entendeu? Não. Não. Eu só fui dormir de novo. Eu fui dormir de novo. Eu fui dormir de novo. Não cansa. Uhum. Que isso, um leão? Eu tô parado. Nossa, tá funcionando baixinho. Eu tô parado demais, sim. Não me mexa. Ah, tô mexendo. Eu vou correr. Eu vou correr. E tomou um tiro. O Selvit ontem tava recomendado pra mim assim. O Selvit fica muito em choque com o final de... Qual que é o nome daquele jogo? Do... Tokidoki? Não, não, não. As duas. O do... Playstation 4 lá. Until Dawn. Ah, Until Dawn. E aí eu fui lá achando com a sua cara aquele zonhão lá que você faz. Achei que nem aquele zonhão que mandei. Pô, você mandou o maior bem, hein, Fih. Eu só ouvi todos falando que eu só ouvi todos falando. É, então. Nossa, eu tava falando todo mundo. Matei todo mundo no final, mano. É, não. Aquele final com o Cial, Fih. Muito puto. Tem qualquer mexida nessa bosta, mano. Nossa, Felphys. Eu vi um negócio no fim do corredor. Oi? Você viu o que? Eu vi um negócio no fim do corredor, Felps. Viu? É bem alto. É grande. Ai, ele. Ai! Ah, mano. Nem pegou, hein. É o Hulk do Flamengo. Pegou sim, Felps. Pegou, não. Você tomou ali, viu? Verdade. Fazer comida, já volto. O cara não tinha pedido comida. Gostei, eu gostei. Ele ficou 20 minutos decidindo o que ele ia pedir. Não, não tem nada aberto, não tem nada. Como seria que ia pedir? Espera, Felps. Ele não tava com você, Felps! Pelo amor de Deus! Vamo lá, Matt. Eu não sei o que é que é isso, Gabi. Matt, calma lá. Não tem nada, Matt. Ah, porque você pede coisa arrombada, PK. E eu não quero pedir coisa arrombada. Pô, qualquer fast food tá aberto agora. Ah, mas é que eu tô pedindo todo dia, mano. Tem arroz aqui, Matt. Então, hoje você ia pedir também, e aí? Ai, caralho. Eu vou pedir essa merda, então. Você quer vir aqui pegar um Tupperware, colocar arrozinho e voltar pra sua casa? Eu não falou Tupperware. Ah, eu não quero pegar só um Tupperware não, gostei. Se você for aí, eu vou querer mais. Ele ia pegar o controle dele também. É verdade. Meu Deus, eu não tô ouvindo o jogo. Pronto. Ai... Nossa, geninho. Tenho tanto pra conversar com você. Iiiiiiii, se fudeu, Guaxininho. Eu vou dormir o mais rápido possível. Vai, velho, vai. Eu vou dormir o mais rápido possível. Agora, dorme agora, dorme agora. Poxa. Meu nome é Guaxininho. Mentira, não quero saber Guaxininho agora não, velho. Eu tô andando com outra galera, velho. Eu não queria falar isso, mas já que vocês me provocaram... Que que você ia fazer? Eu tô andando com outra galera. Eu tô andando com a Brackman agora. Nossa, ele veio em mim. O Quinto B. O Unbreak, o Unbreak, o Caralho. O Barbecue em Chile dele tá atorando. Gente, a Cassinha desmaiou a impressão minha. Nossa, que sprint burst bosta, hein. Ai! Nossa, tomou hein, Gabi. Não é? O que que você tá fazendo, Shelby? Mano, nem eu que saí voando na escada. Eu vou pedir comida aqui, já volto. Eu li mamãezinha. É mamãozinho. É mamãozinho. Eu não conheço a Cassinha. Oi, Cassinha. Sabia que eu fiz a sagra Cassinha uma vez? Nossa. Nossa! Ele tava guardando pra isso, mano. Nossa, ele tava guardando. Mano, eu tô com uma leve impressão de que ele entrou na calma com essa piada já na cabeça. Eu tava esperando o momento certo. Eles falaram que assim eu vim ver, aí eu pensei nessa piada genial. Não, eu tô brincando. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Não. Nossa! Nossa! Tipo, não te conheço mais. Não. Não, não, não. O que que é isso? Você não é mais do amor da minha vida? O que que é isso, mano? Eu não sei, mas quem é você, mano? Você mudou muito. Vocês viram quem que deu o filme? Eu vi, mano. Coisa estranha. Mano, é muito bom. Os caras usando... O Luiz falando que você não é mais do amor da minha vida. É, e aí uma... Você era em Tik Tok, assim, botar as fotos no moleque. Uma edição. Fica velho. Ou eu vi aleatório na página, assim. Aí, aí. Aí, aí. Pera, essa voz é do Luiz. Não, de novo não. Eu não tenho DS, nem Unbreakable, nem nada. Eu queria muito que pegasse esse áudio e fizesse um monte de foto do Keanu tirando selfie, assim. Você não é mais do amor da minha vida. Eu acredito, velho. Ai, que susto. Fih, você vai ter que pegar, abrir o Tik Tok lá no For You e ficar mexendo. No que... For You? For You é o em alta do Tik Tok. Eu não sei. É a página. É a página inicial. É os recomendados. É os recomendados. Nossa, eu sou tão burro que eu não traduzi. Eu tô com sono, desculpa. Hoje eu tomei um Teffman, mano. O quê? Teffman. É um Yakuti sem açúcar. Ah. Bom. É a única coisa que eu como todos os dias. Eu só bebo isso. Não consumo mais nada. Ô, Phelps, eu já marquei lá. Eu liguei hoje lá pros caras pra guardar o salãozinho de futsal do domingo. Ah, beleza. Beleza. Boa. É nois. Você chamou a galera? Chamei. Beleza. Sabe uma coisa que eu queria fazer, eu tava falando com o Phelps? Quer dizer... É isso, tava certo. Tava certo. Eu tava falando com o Phelps, Gostininho. Ah, não. É que você ia falar Phelps, Phelps. Ah, tá. É verdade, é verdade. Eu quero um dia viver um dia de ano 2000. Um romance. Você quer? Mas já viveu. Já viveu um ano inteiro. Não, eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo. Você viu mais de um dia, velho. Eu vivi dois mil anos. Não, velho. Eu quero... Eu quero usar um MP3 de pendrive, mano. Que meio. Essas porra aí. Eu vi Evanescência. 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 Essas porra. E... Love Metal. Essas coisas, mano. Baby Metal, né? Foda. Não, eu quero muito notificar o Baby Metal quando acabar... Quando eu for vacinado, velho. Eu quero ser vacinado. Já consegui o ingresso do Baby Metal aqui pro Salesforce. Dá uns minutinhos. Pera aí. Pô, eu acho que eu fui vacinado. Arranja mesmo. Arranja, arranja. Você foi vacinado, PK? Eu acho que sim. Porque eu colei outras coisas no meu braço. Ah, pode crer, tem que ver o vídeo dos dois, George. Eu fui vacinado. Eu fui no cinema, eu sentei numa agulha, mano. Eu acho que eu fui vacinado. Meu Deus do céu. Pera, o quê? E medo. Eu tinha o maior medo disso. Eu também, eu também. Muito, muito, muito. Quando eu chegava no cinema, eu ficava... Eu ficava tipo... Eu colocava a roupa... Geralmente eu... Geralmente eu chegava com um moletom. Daí eu colocava um moletom na minha mão e ficava apertando pra ver se eu sentia alguma coisa. Eu vi alguma agulha. É, não. Mas dava medo pra caralho isso aí. Mano, tá muito medo aqui, velho. É? Fih, a TV me deixou com medo, Fih. É, o pessoal só falava que era vacina com HIV, né? É, o pessoal falava que tinha seringa, né? Vacina com... Vacina com HIV, é foda. Não, mas é. O pessoal falou que... E o nióbio? Nióbio, né? Verdade, hein? Percazão. O que você acha? Tá bom ele? Tá bom, pode investir. Pode investir? Pode. Mano. Vacina com HIV é foda, mano. Caralho. Só falta um. É. Nossa, é verdade. Eu preciso sair viva de... Pra pegar o adept. Ah, ou... A xantota é aceso. Chinin, quer ver eu jogando uma coisa? Ah, sei lá. Eu quero. Vamos descer? Eu não quero dar spoiler. Ih! Pode subir. Pode ser. Calma aí. Nossa, ele tá vindo Nimin. É, ele tá vindo Nimin. Quem é Nimin? Nimin. Ui. Não, ele tá Nimin. Porra, Felps! Eu tô vendo. Ah, Gabi... Não, Felps, é a 59ª vez que você fala a mesma frase em... É o Exageras, não. Não, não, não. É o Exageras? Tanca aqui pra mim então o Exageras, caralho. Eu vou tancar. Deixa eu contar pra vocês quando eu vou falar a minha vida. Ah, você vai tancar? Então tá, então. O Exageras? Tem o cu que nunca ouviu, é? Não, calma lá aí. Não, vou cair aqui, peraí. Vrum vrum... O pipo grau. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tá em mim, tá em mim. Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tá em mim, tá em mim. É você? Ah, tá em mim, tá em mim. Tá em mim? Taemin. Taemin. Taemin cantava no Shiny, mano. Shiny. Vamos jogar ping pong? Tá. Vou começar. 1 a 0 pra mim, vai. É então, eu tava bebendo. É foda, não, é foda, é foda. Eu tava bebendo. Posso atacar? Achou, achou, achou. Eu tava bebendo. 2 a 0, 2 a 0. Filmente, ele rouba muito, velho. Que isso, mano. Eu visei que eu ia sacar, mano. Mas eu falei que eu tava bebendo. Pode ir? Não, pera aí, agora eu tô no meio de uma perseguição aqui. Nossa, tá difícil aqui, mano. Fugir desse cara. Você nem tá jogando, seu arrombado. Tô aqui, pera aí, calma. Pulei a pallet. Você quer ver, é novo, Felps? Ainda bem que tomei. Acho que ele tem uns 25. Mas não, porque eu... Caralho, mano, esse velho desgraçado. Ele tem uns 40. 40 nada, ele deve ter uns 82. Não, não, 80 é muito, Felps. Acho que é uns 60. Não, ele tem uns 80. Não, ele tem uns 80. Pô, ele tá levando você no ombro, velho. Ih, ele vai pegar o que? Ele vai pegar o que? Ele tá no portal, no portal. Nossa senhora, moleque. Vai pegar onde? Nossa, pegou, pegou. Pegou, não. Cara, 80 anos, você acha que ele ia estar te levando no ombro? Cassinha, fala com nós, Cassinha. Mas é porque ele é infinito. Se cura, se cura, se cura, se cura, se cura, se cura. Opa, ele é infinito. Isso nem... Não, pera, você quis usar outra palavra, né? Que isso aí não fez porra de infinito nenhum, essa palavra. Ele é infinito. Não é assim que fala. Como assim? Infinito, não é assim. O Felps! Caralho, o Felps, tanca essa porra! Nossa, ô, meu cacetão aqui pra você, ó. Vou fugir. Que que é mamãozinho? É a Gabi? Eu pensei que ia trancar o outro lado. Sou eu, sou eu. Por que você botou esse nome? É o seu nome novo? Porque eu gosto de mamãozinho. Você gosta de mamãozinho? Sabia que mamão não substitui a minha refeição? Uma vitamina de mamão? Mamão. Ele é infinito. Eu não consigo comer mamão, eu acho muito feio. Por que que ele é infinito? Nossa, o mamão não é feio, não. Eu acho. O que que é feio no mamão? A semente. A semente. Mas a semente não come. Eu sei, mas ela... Ai... Eu não larguei. Como que quiser, mano, você não manda em mim. Não manda em mim. Que fruta que vocês não comem de jeito nenhum? Tipo, de jeito nenhum. Uma. As que não existem. É verdade. Eu como todas, eu acho. Eu como qualquer uma. Eu não comi. E se eu não comia peço? Eu como o mito. Eu não comi. Queijo também eu não como. Aí é muita coisa. Não, queijo é fruto. Não é fruta. Sim. Ah, doi, cara. Ei, fi. Pode eu mandar um áudio pro Dudu falando que eu tomei ban na Twitch. Será que ele vai acreditar? Ele vai, dependendo do seu nome de boss. Não, não, eu mandei. Peraí. Por que que você falou não, não? Você não tá todo do seu lado nessa história? Não, eu falei não com você não. Eu falei com o meu obsessor aqui. Ah, tá. Qual o nome dele? Tião. O obsessor com o quê? Chinim. Comer o cu de curioso. É da puta, Tião tá aqui, caralho. Filho da puta. Acabou a minha breja. Ufa. Você duvida que eu pego uma também? Se eu pegar uma agora, você pega uma agora? Você duvida que eu pego uma? Uhum. Eu vou tomar vodka com energético, Felps. Não faz isso, PK. Última vez deu ruim. É, melhor não. Você duvida? Sim, Felps. Já volto. Quer saber, guaguá? Peraí, Fi. Que que você me chamou? Fi. Fi, eu ouvi isso em... Sabe aonde que eu ouvia isso? Em Uberlândia. É então, eu também. Mano... Fi... Fi... Vodka com energético é bem melhor que cerveja. Você sabe que vodka com energético mata, né? Porque um diminui o seu, o outro aumenta e aí você fica todo cagado. Não pode tomar, não. Faz mal. Você pode ter um ataque ardico. Tu que é falso aqui, no momento que eu mais precisei, tu não foi comigo ali. No cantinho. No cantinho. Nossa! O merdão. O merdão. Eu sou tão triste sabendo que eu nunca vou fazer um passe, um cruzamento buzico, fazer um gol. Nunca, Fi, nunca. É... Ô, Gabriel, deixa eu ir, hein, mano? Pra você não sair, velho. Cara, eu acho que até o fim da minha vida eu nunca vou conhecer o Neymar. Não vai. Eu vou. Eu não vou, mano. É muito impossível. Eu vou e aí eu vou te apresentar, ué. Ah, então tá fácil. Relaxa. Mano, a gente já pegou na mão do Allan, que já pegou na mão do Neymar, então já tá meio caminho andado. Caralho, é verdade. Vocês já pararam pra pensar nisso? Tipo, caralho, será que um dia eu vou conhecer... O Neymar? Sei lá... O Elvis Presley. É, então... Ou eu fiquei... Mandela. Quando o Chorão morreu eu fiquei super triste porque eu percebi que eu nunca ia conhecer ele, velho. Eu nunca ia ver um show dele, eu fiquei tristão, chorei até. Não, deve ser foda mesmo. Nesse dia. Nada a ver com o que eu vou falar, mas eu fiquei tristão quando anunciaram que o Ahá vai fazer o último show. E aí eu nunca vi um show deles. Eu fiquei bem triste. Na época, né? Isso foi acho 2008. É... Era só um show do Bring the Horizon agora, hein? Fih, eu vou chamar eles aqui pra fazer um showzinho pra mim em particular. O Muse? É. Nossa, um Muse agora, hein? Nossa, um Muse de Maracujá ia ser tudo pra mim, filho. Eu não lembro sozinho que eu pensei nessa vida. Falou? Seu filho, eu tava montado. Tava montado? Tava montado. Tava montado. Tava montado mais de mês. Tava montante. Meu nome de Luan, eu não lembro se você tinha dinheiro pra me ajudar. Que coisa. Ele tomou. Escutou pela parede! Perfeito. Perfeito, Sver. Leila. Calma, expectativa. Da que vai passar. Eu já já vou ter que dormir, porque eu tenho que assistir a Escolinha Louca. Você tá de kindred? Ele ia tomar água, hein? Ai, não é água não, mano. Nossa! Vodka purinha! Você pegou a breja mesmo? Lembra numa época da escola, que os moleques chegavam assim com o vídeo, ó, esse cara aqui virando a vodka. E tinha um cara virando a vodka inteira, assim. Vocês lembram disso? Eu lembro de um cara virando a vodka. Ela tá tipo projetando uma memória específica. É, não é. Vocês lembram quando o Guilherme que você tava do lado de vocês na escola? É porque foi mó moda isso, mostraram na escola. Mó moda. Mó moda. Mó moda. Mó moda. Ah, tem ruim nessa porra? Tem mesmo, Matt. Os caras reclamam pra caralho, mano. Só joga o bagulho, velho. Eu tô procurando o Totem, eu tô procurando. É, fi. Nem tem ruim mais que o Matt já saiu. Achei o Totem, achei o Totem. É que na minha época de escola também... Na de vocês, o pessoal jogava numa época... Eu não sei se eu vou falar errado. É porque eu não sei se eu vou... Ah, vamo lá. Na época de escola de vocês, assim como na minha... As pessoas jogavam, não sei se vou pronunciar certo... The Creams. Pra caralho! Não é assim! Era muito louco! Eu nunca joguei, todo mundo falava na escola. Meu Deus! Mano, você plantava droga. Era tipo Vampire Werewolf, só que... Eu jogava Monsters Game também. É isso, Monsters Game. Era tipo Monsters Game. Alguém tá indo na caçinha? Eu jogava pra caralho, mano. Monsters Game e The Creams eram os que eu mais jogava. Aliás, devemos mudar pra The Creams, né? Horrível esse jogo. Nossa! Tô zoando! Você lembra do que tinha no The Creams? Eu lembro. Tinha a puta, não tinha? Pois é. Nossa, mano. Eu só queria jogazinho. Ah, ela tá na caçinha. Feb, você tá dando muito voice cracking pro meu gosto, viu? Ah, nossa. Ninguém te perguntou nada, FK. Nossa, mano. Você queria ter isso aí. Veja, né, mano? Já foi muito agressível, mano. É que eu tenho mesmo, viu? Que você tem esses voice cracking. Tanta droga, puta. Mas o quê? Tinha arma. Tinha arma. Você roubava a arma. Tanta droga, puta. Mas era tipo... Não era nada muito visual. Era só, tipo... Era web mesmo. HTML. Era só web aí. Tinha uma foto só. Era tipo o joguinho que o Phelps jogava. Se você procura The Creams. Não sei se é uma foto. O primeiro link é o perfil de um cara no The Queen. Mindhunter. Você vai falando um cara aleatório. Crime Master forever. Ó o que vai na caçinha. Ô Phelps, você tá indo na caçinha? Opa, já tá, já. Rapaz, veio. Já tá em mim. Cara, esse jogo era febre na minha escola, mano. Febre era perigoso, mano. Pra caralho. Você tá louco. Febre é foda, mano. Jake, 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 Jake. Faz a boa, Jake. As Monsters Game, eu jogava pra porra. Ô meu maior medo é um dia o Dudu falar pra mim que tá com febre. Como que eu vou cuidar dele? Ele é muito grande, véi. Ah, velho. Eu tenho muito medo. Ele vai ficar com muito frio, velho. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Ai, mano, eu tô treinando. Pra quê? Eu não sei. Ai, eu até tirei o Ruin. É pelo time, Gabi. Eu deixei um gerador 9-9. E eu tô aqui, mamando. Mano, eu lembro que no... No Day Cream, você podia mandar atacar um outro cara e descer e deixava, tá ligado? Cara, se a gente chegava na escola pra ver se você tava vivo ou não no duelo. Sim, sim. Você deixava lá. Você deixava lá, tipo. É. É, não... Eu só lembro do pessoal falar. Ah, mano. Chegou mensagem aqui, velho. Nossa, eu vou usar esse áudio pra começar a tocar o áudio e fazer o Felps fazer alguma ação. Pra um dia só tocar o áudio e ele fazer essa ação. Nossa, é vários anos eu tô aqui preparando pra isso. Vou preparar você. Eu gastei o DS e o Dead Hard e o Bored Time. Nossa, mas aí... Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, eu tô pelada. Oh, tá estranho. Tem muito era nessa palavra, plavlov. Tem só um... Dois. E...? Dois, três. Pavloviana. 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 Ê, a cassinha vai correr! Pulavento gewanna... Pavloviano. Pavlov... Pavlov... Pavlov, o nome do cara é Pavlov. Pavloviano. Ele tocava o sininho do cachorro e dava comida, tocava o sininho e dava comida. Tocou o sininho, o cachorro cadê a comida. Esse é o Pavlovich, entendeu? É isso! Você acabou de resumir toda a vida do cara como sininho e cachorro. E é isso. E qual que foi a conclusão? Cachorro cadê a comida e é isso. Tocou o sininho, cadê a comida. O cachorro salivava, ele não tinha comida. Porque ele ainda bem que até comida é comida. Eu desisto. Passa esse discord pro meu amigo. Babau, né? Babau, mano. Qual a moral da história? Não toca o sininho. Não toca o sininho pra comer. Passa esse discord pro meu amigo, não tá na área. A fábrica era de monstro? Aham. Pensa ele do nada bombadão, assim. Ia ser foda. Ô, tô viciado, mano. Ô, tô rindo, laran. Cancelaram nossa quadra, fi. Tô viciado em vídeo de... Aquele nosso time inimigo pegou a quadra primeiro. Não, velho. Os Vikings sem barco. Odeio eles. Por que que a Gati tem zelo num tanko? Só pra que eles são bonitões e gostosões, eles ficam esfregando. Por que caralhos a Gati tem zelo num tanko? O Hit! Então, ela não foi pro gancho nenhuma vez. Então, tô viciado em vídeo de coisa criminal, mano. Morri. E é muito interessante, velho. Eles só fizeram um vídeo sobre você. Nossa, meu. Eu matei um. Não. Não, isso não foi uma confissão, tá? Mas você vai matar ele alguém, PK? Não, tá louco. Só de tédio. Ah, só de tédio. Nossa, agora acho que... Eu precisava falar isso. É piada pronta, cara. A Gabi morreu. Ganharam pra caralho. Yes, ganhei. Nem precisa falar de tensão. Alguma coisa que vai... Sim, foi a primeira palavra que vem na minha mente. Abre as portas. Não foi nem uma palavra, foi uma frase. Foi bem feita a frase. É que vieram várias. Em sequência. Entendi, entendi, certo. Certo, entendi. Nossa, eu tenho mais sprint de conversa de entregador. Ai, eu te spimpi, viu? Tem um Twitter aí, PK. É verdade, pra depois mudar pra um perfil de alguém aleatório. Porque toda vez que eu sigo alguma coisa assim no Twitter, vira alguém aleatório. Luiz, rapaz, obrigada pelo Prime. É nóis! Obrigada pelo Prime! É nóis! Uhul! Muito bom que ela ficou caladinha. Nossa, eu errei. Eu errei o bagulho. Eu errei o bagulho do time mal. Todo mundo falando sem parar. E ela quietinha. Gabi, por que eu fui banheiro do seu chat? Hum? Não sei. Por que eu fui banheiro do seu chat? Não sei. Não! Ai! Eu não ouvi ela. Chinim. Hum. E o Bunny também? Eu vou pedir um... Ele tá fazendo uma solicitação de remoção aqui. Talvez não. Todo mundo aqui. Vocês pedirem. Todo mundo junto? Vamos? Vamos? Agora. Vamos tirar? Vamos marcar um dentis... 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 Dentisabre? Dentisabre? Dentisabre. Dentisabre. Pão de pão de pimenta. Pô, da hora. Eu comeria. Eu comeria. E o nome é Ivete Sangalo. Eu comeria. Eu acho que eles nem podem. Eles nem podem botar esse nome. Não pode. Selby, te avisa lá, Viveta. Eu vou mandar uma ideia pra ela. Ela não vai gostar disso aí não, mano. Ela não vai gostar disso aí. Nada. Ela não vai gostar nada disso. Toda hamburgueria tem um Tojobin. no nome do lanche. Todos não, né? Mas todos nessa vibe, tá ligado? Ai ai. Não fala ai ai pra mim assim. Mano, mas... Eu tô triste. Cara, sinceramente... Hoje é um Rumble... Como foi o request de remover ban, mano? Eu não lembro onde é que veio os requests de remoção de ban. Peraí. É aqui... Não teve? Ah é? Não teve? Ah é? Ah, velho. É verdade. Eu acho que não tá... Mas eu nem fudei, do alçapão abriu do lado do Jake. Mano, e o Jake não fez nada. Ele não tancou um hitzinho pra mim. Não fez nada. O nome do cara é Gati Tencelo! O que quer dizer isso aí? Não sei. É Rank 4. Mamamo. O nome do cara é Gati Tencelo! Eu despipei. É chininho. Que bom. Ela é chininho. Quer dizer, ela é... Cadê o... Qual que é o bagulho que tem os requests de Umban, mano? Eu não achei a ferramenta. Eu esqueci onde fica a ferramenta de Umban, mano. Não é em moderação. Não é na aba de moderação. A minha aba de moderação. A dash de mod. É, mas eu não tenho acesso a dash de mod. Eu tenho acesso a minha dash. Eu tenho que abrir a dash de mod. Peraí. Nossa, eu fiz merda. Nossa, eu quitei do chat. Peraí. Boa, Mio. Puta, eu não sei se eu vou conseguir acessar porque meu celular tava carregando. Vamos ver se o WhatsApp Web... Se meu celular ligou já, né? Se ele ligou, ele vai coisar o WhatsApp Web. É isso aí, hein? Fala. É isso aí, hein? Fala aquilo que você ia falar antes do é isso aí. É verdade, é verdade. Você mudou de ideia. Ela ia falar. Ela ia falar. Eu ia mesmo. Eu vi duas temporadas de Mindhunter, você acha que eu não ia perceber isso, velho? Nossa, o Mindhunter foi cancelado em Guaxinico. É foda, velho. Que ele fez de errado. Que ele fez de errado. Boa, obrigada. Consegui. Nem queria saber, mano. Vai, Gabi. Fala aí, fi. Ah, não, pera aí. Eu tô vendo um negócio importante aqui. Pera aí, aí. Agora é assim, né? Pera aí. Aí vai ficar falando pera aí até eu esquecer. Não, eu tô vendo as solicitações de remoção de banco. Pera aí. Eu adoro ver azucar. Ah... Ah... Me baniu? Baniu não, Gabi. Tá tudo bem. Baniu? Ela é neném. Baniu? 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 Chininho. Tudo. Você tá streamando cinema? Ô, cinema! Show! Tu fechou a live, cinema? Eu preciso comer. Eu fui fazer comida, caralho. Eu vou meter um... O que que tá comendo? Um quibinho? Não, eu tô metendo um sanduba de frango. Fih, se você deixar sua live aberta e tocar sua live de ontem, dar play e colocar rerun no título besta. Caralho. Eu recebi uma mensagem em código binário no Umbam, pera aí. Nossa, quem será que fez isso, hein? Nossa, se mandar... Nossa, a pessoa... Os mods são tudo trouxa. Nossa... Nossa, fala assim, você é muito inteligente para saber código binário. Desbanido. Nossa, binário é... É... Não funcionou? Que explodido, mano. Não foram os mods que te deram ban? Oxi. Ih, foi você? Oxi. Que gata puta, mano. Chininho. Hum... Tá chegando. É Ghost Face. Ghost Face, obrigado pelo Prime. Ai, por que que ele virou anime indireto? Ele ignorou todo mundo que tava na frente dele? Tem que banheu aí o Matt, mano. O Matt não é o seu jogante de killer, não, né? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Você só joga coisa... Ah, você vai falar mal de spirit. Sim. Oh, na moral, ele... Ele tá fazendo aquilo lá, Phelps. Mano, Chris, pra quem a Cassinha agradeceu o Prime aquela hora? Do que vocês lembram o nome? Eu não lembro. Lera, Lama. Nossa, mano, não lembro. Eu não lembro nem o primeiro livro. Era com uma letra. Nossa, eu tô debaixo da parte. Luiza. Foi Luiza? Foi Luiza? Foi Luiza? Não é Cassinha, Ficci, é Juíza, porra. Foi Luiz. Foi mesmo? Luiz. Mas eu aceito, mano. Eu aceito, eu aceito. Você vai ganhar metade do prêmio só. Faz gerador aí, Gabi. Ah, deixa eu chego. Ah, tipo, tava pensando. Faz sentido. Nossa Senhora, quando eu tiro a rasteira que eu vou passar. Rasteira, eu tive que ter a rique, Oxini. Pode admitir, mas a rasteira eu vou passar no Phelps, já tá no primeiro... Ele tá no primeiro, segundo e no terceiro da lista aqui, ó, da rasteira. Boa. Eu vou tomar três rasteiras. Você vai levando, até eu vou te dar outra. Passa a mão aqui, passa a mão. É o rastas. Nossa Senhora. Nossa, Cassinha, me passa a mão, por favor. Ô, meu franguinho tá pronto, hein. Já volto. Da hora, Matt. O que será que eu peço hoje pra comer? Nossa. Tô confuso. Ô, Matt, se eu marcar um bagulho de quiropraxia, você vai comigo pra ficar me vendo estralar? Vem, Cassinha. Eu vou. Eu participaria com você. Ao mesmo tempo, Cassinha. Ah, se a gente morrer... Não vai, Bista. Igual o Dudu com o meio de paraquedas. Não, aí eu acho que é outra coisa. Ou paraquedas, assim, né? Não é a altura, é ou paraquedas. Ah, é ou paraquedas. Paraquedas eu acho bem mais tempo. Eu até gaguejei. Olha isso, eu tô em pânico. Mano, é muito estranho. Eu não posso ficar muito dentro. Nossa, esse ruin. Tô aqui dentro, tô aqui dentro, tô aqui dentro. Tá dentro? Tô dentro. É, mas o ruin tá dentro? Ah, eu não sei. O ruin tá aqui, eu. Ai, nossa! Ai, o rei! O rei da piada. O rei da piada. Eu vou ver lá embaixo. Ai, guaxi. Ai, cola quando você falou meu nome tipo três vezes em 10 segundos. Foi muito bom. Nossa, geradora aqui. Cassina. Cassina. Cassina fizemos o voo, to todo. Cassina. Cassina! Na medida do possível. Claramente na medida do impossível. Ah, ele só engancha eu. Engachou, engachou. Engachou. Tem vontade de cometer um crime histórico. NU! Crime histórico é foda, mano. Eu vou apagar uma parte da história. Pra se lembrar dela, aquela parte ali. Mano, pensou, mano. Não, aquela parte não, mano. Aquela é importante, porra. É, mas... Você não vai saber nem qual que é aquela lá, daqui a pouco, quando eu apagar. Aí eu nem vou lembrar, é como se tivesse apagado. Como se tivesse não, não vou apagar. Minha placa tá travando. É, não existe. Vai, Bilzão. Acho que é ruim. Eu já apaguei, mas ninguém lembra. Ué, mas você lembra. Só quem apagou lembro. Ou não. Todo mundo apaga também. Ah, esse é o poder agora. Ai... Eles tinham que colocar um perk... Eles tinham que colocar um perk que quando você toma um tapa, você consegue voar... Como o caralhos ele me viu? Deitado. E aí você pode correr um pouquinho deitado, você voar... E já era. Ah, meu Deus, não. Ah! É, mamamo esse aqui, né? Mó saudade de Heroes. Aquela série, tá ligado? Nossa, mano. Da menina que não morre. Não, mamamo. A Claire, né? É, a Claire. Ela atua sempre no Antildon. É a mesma? É a mesma. Mas daí você podia tancar, né? Você sabia que o cara... Tá ligado o Hero da Camuna? Não, o Theroux. Morri. O cara que parou tempo? Sabia que ele é o presidente da developer do Outer Wild? Caralho! É, ele é o CEO da Mobius Digital. Não, não, não. A carinha dele. Casinha! Mano, eu duvido que vocês ganharem quantos gergerinhos... Masioka. Quantos gergerinhos tem o quê? No meu pão. Nossa! Na parte de cima do pão. É. Ah, não. Você não perde com gergerinho. Vai embora, Casinha. Vai embora, Casinha. Nossa, eu morri. Vou ser pra normal aí, velho. Não, você ganhou. Você ganhou. É nenhum. É nenhum. É normal. Caralho, filho. Também, velho. Parece. É sério? Manda uma foto agora do seu prato. Sem nada. Sem nenhuma comida. Só o prato. Se tiver mais algum item na foto, eu vou ficar muito, mano. Tem que ser só o prato. Não pode ter mais nada. Mais nada. Tem que comer tudo antes. Tem. Tudo. Tudo. Não, não pode ter uma mesa atrás. Não pode ter um garfo. Não pode ter mais nada na foto. Tem que ser só o prato flutuando no vácuo. O que é deixar no vácuo, mano? No vácuo. Prato PNG. Tem helps. Opa, tudo bom? Tentei os 4% aí. Olha aqui, né? Nem parei de nada. Tô com saudade de pular numa piscina de ponta assim, mergulhar, tá ligado? Piscina de ponta? Desensação. Desensação inteiro, mano. Fia da puta. Fia da puta. Fia da putinha. Hum. É. Nãoou. Nada. Nada, não. Eu tô vendo felpies aqui. Tomando Exposed Nossa, Phelps Ai Ai, caralho Caralho Relaxa, falta com o atirador Só Comecei essa partida bugou Começou com 52 Aí a gente fez um monte Começou um monte A gente já fez um monte Nossa, que partida horrível Fale por você Essa partida foi horrorosa, tá legal? Camisa bonita, Phelps Hã? E aí? Camisa bonita, Phelps Ia combinar muito com o chão do meu quarto Que isso, meu amigo? Exatamente, Phelps Essa é a frase do dia de hoje Que que é isso, meu amigo? Não, tem explicação A faca dele bate tão forte Que o ar corta também Não pode Que porra, mano Faca de 6 metros As vezes ele tá Que a gente não vê É muito rápido Só ele, vi Eu acho que ele apagou uma parte da história Será, mano? Só pode ser isso, velho Ai, que parque Ah, a gente não sabe Será que ele apaga do futuro? Sprint bursting Deixe, hein? Deixei muito perto Ah, mas eu já Eu já Já enfiei Todo meu cu no cu Ai Achei engraçado É a nona vez que o Phelps cai É pra você ver Hoje não é um bom dia Pra ser o Phelps Esse é o meu bordão Vocês estão gostando? Tô sim É um bom bordão Bom bordão Bom bordão Bom bordão é uma frase muito boa também É um bom bordo grande Bom bordão Bom bordão A letra T é qual letra do alfabeto? 28 P, ué Nossa, 3 e 20 já, mano Nossa, dessa vez eu olhei Caralho Mas é É então, exatamente Eu acho que essa é a deixa, hein Essa é a deixa que eu já despipei hoje já 4 dias e 15 horas De live? Nu Caralho, mano E os caras reclamando que você parou pra comer Eu não olhei Mas é É o deixas, mano É o deixas, então? Vixi A sala que eu estava tentando entrar não estava mais disponível Ih, então é o deixas Então é o deixas Só se a caçinha falar que vai jogar Aí a gente... Nossa, aí a caçinha Tá nas mãos Tá nas mãos Vai ser a heroína ou a videoína Oi, gente Saideira, então? Chamou, chamou Que descanso, mano Ah, esse caçinha Ah, então se é a saideira eu vou, né? Chamou Não, não acho uma jabolane em nenhum lugar pra eu comprar Jabolane Jabolane Mano, jabolane Ó, 900 conto, mas jabolane Incrível bola jabolane Da copa do mundo da África Caralho É de lá mesmo Claro Jogaram com ela Por isso que tá caro Quanto que é? Ué, chegará grátis sábado Mas tá 900 reais em cima? Que mentira Já pulando é autografada pelo Pelé, mano Nossa Foda demais Porque é mais barato do que eu achava, mano É mesmo? Quanto que você acha que é? Puta Deixa eu pensar de pesquisar Que ódio, velho Ah, uns 5 mil É porque eu falei É mais barato do que eu achava É 4,800 O que? Uma bola que foi usada em jogo? Não Não, é uma bola autografada pelo Pelé Meio que perde o propósito Se ele não autografou pra você, né Eu acho Não, mas de colecionador É, de colecionador É bom, mas eu quero jogar, filho É o jabolane da curva, filho Que nenhum monta dá Tipo um S que você compra Você acha que eu vou comprar autografado Pra eu ficar chutando E apagar o autógrafo? Não Chutar o Pelé, mano Não, não vai chutar o Pelé Eu tô achando outro Eu achei outro do Pelé também Ih 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 Vaca do Pelé Ué, como assim Quantas jabolane o Pelé autografou Ele só aprovou Ele não pode ter autografado Esse outro aqui Você não acha estranho? Mas é a mesma foto Você não acha estranho? Se alguém chega em você e fala Ei, assina isso aqui pra mim Sou muito seu fã Aí você vai no Mercado Livre E tão vendendo O cara não era seu fã Ele queria ganhar a gente Em cima de você Ah, mas esse aqui tá ganhando menos É 4,100 esse aqui Ah, então tá tudo bem Tem 3 pelo Pelé Tem um pelo Pelé Que tá 2,500 Mano, mas esse aqui tá muito pior Nossa, amor Mas a de 2,500 Tá muito monxa a bola A bola tá cagada Olha isso que tá feia Tá feiaço Essa bola do Pelé Essa bola do Pelé Ô, essa ainda não tem mais curva Com que eu vou cruzar pro Zico Nossa Senhora Ah, mas ô Tem uma aqui que parece Foi usada Tá 6,700 E não é autografada pelo Pelé, mano Eu acho que não ser autografada Eu não sei 6,700 Eu achei uma oficial Matchball Oh, yes Mano, não ser autografado Eu acho que vale mais É, que não sujou, né E aí tem que colocar com bolsado Pra vender Porque quando você passa a sua caneta Aceita 2,000 O Skywalker não autografa nada Que ele perdeu a mão Meu Deus Nossa Tô brincando Mas ele realmente não Ele só não autografa nada Porque vendem os autógrafos dele Ele só perdeu a mão porque Mano, conheça a mão Eu acho oficial do Mengão É verdade, mas eu vendei mesmo Ô, guarda O oficial do Mengão, cara Falamento contra o mundo Tem um monte de artista Hoje em dia Que não autografa a parada Alguém falou aqui no chat Que a Billie Eiche Não autografa as paradas também A Billie Eiche A Billie Eiche, mano A Billie Eiche, Billie Eiche Aproveita pra ela parar De me chamar pra sair, cara Não aguento mais Todo dia Eu não vou autografar também Mas eu levo um negocinho Que eu boto o dedo E coloco o meu digital Assim na Na folhinha Na folhinha Na folhinha Agora, mano Você dá um soco Minha assinatura Minha assinatura É um soco Oi, Xucre Você pinta Sua mãe e dá um soco Você faz isso, hein? Canta uma música da Billie Eiche aí Por 15 segundos Não, é só fazer assim, ó Não sei Essa é boa, filho Caralho, mano Foi igual Nossa, o Chegou pertinho, hein Fica assim Ficou com o alvo inteiro Em 10 segundos Você não pode correr, né? É o medley I'm so bad Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma, tapa Que hoje, mano Nossa, ela vai ficar, né? I'm so bad I'm so bad Mano, não tem rapidez agora, geninho? Um pastelzinho agora, hein? Puta que pariu Um pastel, mano Nossa, o mini shoes agora ia ser bom, mano Mini shoes de pastel, mano Nossa, velho Eu dou música da Grimes aí, Phelps Ai, não posso É, então Agora não dá Agora não dá Vai ficar berrando pra dentro São de track de gris aí Eu gosto, eu gosto de Grimes, viu Eu também sou da Ring Nossa, o que você não consegue fazer um... Um... Um Djeko? Deko? Quem é ela? Ai! Espírito Eu descobri quem é ela, tá tudo bem Ai, eu tomei também Grimes Eu ouvi a Grimes Ah, mano Alô, Grimes Alô, Grimes Alô, Grimes Tá ligando pra ela, porra Entra em contato Saudades de ouvir Oi, seu, bitch, tudo bom? Obrigado, tudo bem Vamos começar a fazer isso O próximo rolê Quando rolar tudo O rolê legal A gente só se cumprimenta Depois de uma hora e meia De um rolê Aí a gente se abraça e fala oi Não, meu É tipo... É tipo o rolê que tem pra dar tchau Sem dar tchau, né Oi, será bom Isso é bom, mano E embora sem dar tchau É incrível, eu gosto Ah, você não tem muito hoje, né Vamos, vamos, vamos Tchau Ai, que engraçado Ah, tá bem Ah, não, 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 não volta, volta, volta Cassiã, você já tá no meu time de futsal Já te escalei primeiro Só porque você falou isso Fodeu, velho Tomara que os Vikings sem barco te peguem Os Vikings? Não, mano É, os nossos armadinhos que roubaram a quadra É, eles roubaram a nossa quadra de futsal, mano Roubaram Eles são mó otários com a gente, eles, hein A gente fica zoando a gente pelo nosso lanche Nossa, agora você vai gostar demais do meu boneco Vou? Eu acho que vai A mão amada, mano Assalto a mão amada A mão mamada Sério? Pelps O que que foi? O que que é essa? Ah, não tinha visto Eu juro que não tinha visto Não, não é possível Eu juro, não tinha visto Não é possível Eu não tinha visto Assalto a mão amada A mão mamada Ô Gabi, quando você comprar a sua moto Que vai ser, obviamente, primeiro que eu É, você deixa eu ficar cortando o giro nela Cortar os cabos, posso? Nossa Cortar os cabos Fazer uma atenda de gasolina Depois acender Ah, você pode fazer o que você quiser, meu bem Te amo, fi, te amo Nossa, eu vou dar uma chadada na sua moto Não, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, eu vou dar uma chadada A gente vai até lá na frente da casa do Ferro De madrugada pra ficar cortando o giro Nossa, mano Vou cortar seu pescoço Mas quando você descer Eu vou, mano, vazar e deixar a Gabi pra trás Como você vai fazer? Como você vai fazer? Ai, eu arrebento ela, mano Você vai matar a Gabi Eu não vou deixar você pra trás, não, Gabi Agora que ele falou isso Eu vou voltar e ver se tá gostando Ou eu entreguei a posição do Félix Ele não tá feliz comigo Xeninho, vamos dar um print, tá? Mano, mano, estranho aí Jabulani Nossa, Guachi Mas Guachi, me assisto Dunga, burro Olha, olha, olha o meu boneco Guachi, olha o que eu tô fazendo Guachi Eu nem vi ainda, calma Caralho, se você não Pode falar? Pode Tá fazendo o deal? É o deal Ficou bom, velho É engraçado Já viram o It Follows? It Follows Ou aquele cara grandão lá, o Félix Você lembra? Lembro Esse é o que mais dá medo É o que mais dá medo Puta que pariu Cassinha, como é que tá a situação? É, foda Nossa, aí fodeu Eu vou mamar de tabela, hein Puta que pariu Quatro Três Ah, terminaram antes de mim Ah, mano, tô mandando puta Eu tô terminando o gerador Tô brincando, fui lá Nossa, ela desviou Ela desviou Vem aqui, vem aqui Ela voltou lá Eu sei, eu sei Ai, que você não pode correr, né É que eu tenho o Kindred, já tô vendo Felps Nada, não Ela tá lá perto Nada, não Hoje é um péssimo dia pra ser o Felps, né Ah, nossa, só piora Não, eu tô com o Hope, mano Eu vou ganhar isso Pô, acho que ela tá fingindo que tá tendo porquê Não, fingiu não, hein Fingiu não, hein Eu vou chegar aí Me enganou Errou Oba! Hoje é um péssimo dia pra ser o Felps Procura o Totenho, por favor, mano Procura aí, por favor, por favor Deixa a 9, 9, essa ideia acabar Não confunda a grande... Como é que é? Não confunda a grande obra de arte do mestre Picasso A grande pique de aço É assim O mestre de obras É então, é isso, ele cortou Ele tá voltando aqui, tá voltando aqui Eu tô indo na caçinha Então o rapaz tá aqui Puta que pariu Ah, ele tá voltando aqui, eu pensei que era o Félix Agora ela vai voltar aí Agora ela vai voltar aí O portão daqui já tá meio aberto Tá aberto, tá aberto 9, 9 Eu vou ficar pra trás pra eu tomar qualquer coisa Ah, mas derrubou Eu acho que vamos embora Mas é o Félix, né Não, 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 não Você vai procurar Olha, você ouviu o grito de pavor desse Félix Então é o grito de vamos salvar ele O Félix vai achar daqui 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1 É um clássico isso aí Hum 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 Será que tá ali em cima? Ah não, você tirou o totem lá de cima Tirei Quer dizer Putz Iiii Não Não lembro Ela tá me escutando Eu vou olhar se tem o totem em cima Deixa eu ver Ela tá subindo, ela tá subindo, ela tá subindo, sai daí, sai daí Putz que pariu Nossa, Félix, eu tô muito preocupada, Fih Vai se curando, Félix, vai se curando Eu comprei um carro da Fórmula 1, mas eu não sei se tem que ter carta de motorista pra dirigir E se eu posso pilotar aí por aí, na cidade de São Paulo Mas Chininha, olha o que eu vou te mandar no privado Que raiva, eu não sei Ó, aproveita, aproveita que ela não tá me colocando Tô fazendo isso, tô fazendo isso Eu também Ela tá acampando muito aí Esse é o lado do mapa Eu vou subindo pro meio PK, você sabia que o Léo dropou o Dark Souls hoje? Eu vi o final da live dele, ele não dropou não Ele falou que ia ver jogo, mas eu acho que ele vai dropar sim Olha esse nome Ele tá ligando bem? Ele tá onde? Ele mata um boss e para a live Oi, ela tá acampando esse lado do mapa e não tem... Morreu Não, não morreu, Cassinha Ela tá acampando esse lado do mapa e não tem saída aqui, eu acho Eu adoro sonhar que eu vou, eu fico batendo no meu braço assim, ó Vai se curando, Cassinha, vai se curando Não Eu tenho um braço Caralho, quem pegou? Pera, ela te pegou no colo? Não pegou Não Ah, tá ele Caralho, duas e meia já Uma e meia da manhã, fi Vou dormir Não, Guaxi Tá maluco? Nossa, ela tá em mim E eu? Ah, você falou que ia ficar comigo Falei não Você falou, eu tentei, vai que ver eu jogando Eu não tô meio ainda Vamos subir Ela tá vindo aqui em mim Eu tô me arrastando para a saída Eu tô tentando para cá, mano Vou subir então, Gua, Gua Se ela veio para cá, ela foi na saída ali É a saideira dos caras, fi Ah, desculpa, é porque eu... Ah, desculpa pra eles, não pra mim Desculpa Não me cura, Cassinha, não me cura É que eu não tenho como levantar Eu nem tô jogando É, não, eu só quero dar parabéns para quem quer ver Ela tá voltando aí, ela Ela tá voltando aí, ela Ela tá voltando aí Ela vai campar a saída, eu acho Campar não, ela vai vir para cá Nossa, ela tem... Cassinha, se pá, que ela vai te ver aí É, eu reparei É... Mamei, mamei Nossa, eu mamei junto Eu tô na frente da saída, eu tô terminando de... Quer dizer, não tô terminando não Tô na metade Não Nossa Nossa, Felps Nossa, Felps Eu juro que eu tô tentando Eu consegui agora, mas não vai dar Ela tá voltando aí Ela tá voltando aí O maior perigo ficar passando rápido nessas pallets aí Se grudar na calça, a madeira, tá ligado? Pode tudo Uhum Nossa Se eu fosse eles, os survivors, eu passaria rolando Mais seguro, uma forma aí, ó Tá O Felps O Felps tá vindo, o Felps tá vindo Não, o Felps tá indo embora O Felps tá indo embora E todo mundo morreu Acabou Hoje, definitivamente não é um bom dia pras pessoas Ah, Metis, falou disso, mano É foda Mas era só um pastelzinho de Belém agora Não, a Live 189 foi foda, mano De passar Félix, você não vai Não vai se eu passar por ela Não vai Mas conseguimos Ele foi embora A gente voltou só por causa dele, mano Nossa Eu disse Gente É o Felps Eu abri o... Eu deixei o portão 9 e 9 E aí eu falei É o Felps que tá no gancho Eu falei Que era só pra deixar ele pra trás Galera, pelo menos vocês vão pro selfie Relaxa Todo mundo quer ir pro céu Mas ele quer nem morrer, né? Todo mundo quer ir pro céu Não Tá tudo morto, mano Calma, Gostinho Mano, eu quero matar esse cara Toda vez que eu coloco comida na boca O cara me faz sufrir Vai ficar mastigandinho aí Vai virar água Não, não, mano Nossa, não Acabou Chega Mas se acaso, hein? Derreteu 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 Chega muito, mano